Desde pequeno eu já tinha, já rabiscava coisas, eu digo assim que eu passei por todas as fases da pintura. Comecei com a pedra na calçada, passando pelo carvão, giz na escola, riscando no quadro, e aí lápis de cor, até que eu fui pra aquarela porque eu sou quadrinista também. Então eu comecei a fazer quadrinho em 2013 e comecei a trabalhar com aquarela. E em 2015 minha esposa falou assim, por que tu não vai estudar tela, pintura em tela? E eu fui, eu fiz um curso, um workshop na verdade, acabei gostando e comecei a estudar por conta.